Sagitário, bem-vindo hoje 2 de março ao seu horóscopo diário, sua autoconfiança provocará inveja e poderá levá-lo a cometer erros, pressentimentos incomuns e impulsos frenéticos o cançam, moderam seu entusiasmo muscular, se estiver disponível para todos que precisam, você precisa estabelecer limites, pequenos desconfortos estão aí para te lembrar que você pode melhorar seu bem-estar e não descuidar da sua saúde, sua confiança e compostura tornarão simpático e confiável aos olhos dos outros, sua energia retornará para você e, quando isso acontecer, você será capaz de pensar de forma mais prática sobre o que sua energia vale o que não vale, humor, hoje será um dia cheio de energia, você terá mil coisas para fazer, mantenha o foco no que é importante e não se desvie, sua vitalidade permitirá que você mova montanhas, não se desgaste muito embora você não terá problemas em expressar seu ponto de vista, não exagere de qualquer maneira, seja diplomático, amor, sedutor, você vai ganhar pontos para o seu parceiro hoje, para sua tranquilidade e segurança interior que o tornam mais charmoso, a força da tranquilidade fará com que você alcance seus melhores sucessos, você precisará mais do que nunca do reconhecimento de seu parceiro para mostrar que é um sedutor, se você é solteiro, também tem a chance de se acalmar nesse ponto, você será verdadeiramente encantador hoje, você terá uma sorte escandalosa se for solteiro, os encontros que você possa ter serão verdadeiramente suntuosos, aproveite ao máximo, tudo é seu azul em sua vida hoje, dinheiro, você será forçado a verificar a justiça, de algumas de suas concepções e admiti-lo de uma vez por todas, é hora de tomar a iniciativa, tanto no trabalho quanto na realização pessoal, o ar precisa ser limpo, isso permitirá que você recomece com bases muito melhores em seus projetos, trabalho, você se sentirá confortável ao realizar suas tarefas diárias, graças a esta tranquilidade, você será mais eficaz, sua visão lógica será útil para encontrar uma solução, seus colegas irão admirá-lo, as mudanças de humor de seus colegas dificultam sua concentração, não comece nada novo, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.